Olá, galera! Somos do Cicred, uma instituição financeira cooperativa. Nessa semana estaremos no Unifatea apresentando a vocês um pouco mais da nossa instituição e também dos benefícios da nossa conta Touch, a conta jovem do Cicred. Aguardamos vocês com uma proposta diferenciada, uma atração super bacana e muitos brindes. Venham conhecer a conta jovem do Cicred e façam parte da família Touch. Esperamos vocês! Tchau!